O carnaval já acabou, mas aqui na Lideralto Automóveis sempre é hora de fazer a festa, por isso hoje o Carlos trouxe 5 opções super imperdíveis pra você, né Carlinhos? Isso aí Ana, essa linda oportunidade hoje gente, um Honda Civic LXS automático 2007, é uma oportunidade esse carro Ana. Vai saber o valor se você vier ver de perto essa oportunidade, vamos falar de Nissan March. Isso, é um Nissan March S 2017 completo por R$ 43.900. Ó, carro pra você e pra sua família arrasarem por aí, ainda 4x4 essa SX. Isso, é uma SX 4x4 2015 completinha, tá Ana? Por R$ 80.900. Tá procurando carro pra trabalho? Olha essa estrada working. Isso, é uma estrada 1.4 também completa, inclusive com airbag ABS por R$ 51.900. E pra fechar não pode faltar uma Tracker pra você, fala aí Carlinhos. Isso, é uma Tracker LTZ 1.8 também completa, R$ 2.015 e o preço Ana, R$ 75.900. Isso aqui é oportunidade, não é só no carnaval não, aqui é o ano inteiro, tem festa pra você, vem realizar seu sonho aqui na Lideralto, se você quer ser o líder. Vem pra Lideralto. Vem pra Lideralto. Vem pra Lideralto. Obrigado.